Salve, salve, galera! Dia 19, hein? Vai ter um super lançamento, cara, do irmão Juninho, do missionário de Abarreta. Mar! Às 19 horas, no canal Rei Servo de Deus, no dia 29 de dezembro. Curte aí! Avisa na quebrada que o neguim mudou E as ilusões desse mundo deixou E encontrou a paz que tanto procurou E encontrou o amor e o amor E o que dizia, ó, que é impossível Produção Majestic Beats Vem com nós, compadre, que o Maru é doido Dia 29, às 19 horas, hein? Lá no meu canal Rei Servo de Deus Juninho Mar, missionário de Abarreta Paz!